Estou muito feliz com a conquista, te confesso que me deixou muito mais tranquilo. Eu falei lá no início do ano passado que a receita estava pronta, todo mundo já mostrou, a gente ia tentar repetir, eu acho que é o que todo mundo está tentando fazer. Com certeza a gente vai tentar repetir esse ano. Acho que a gente mostrou a nossa velocidade nos treinos, eu tive três treinos de convidados. Só mostra que o nosso carro está muito bem acertado, então eu só tenho a agradecer a minha equipe por me proporcionar mais uma vez um equipamento fenomenal para buscar essa pole. Espero que seja só o início de um excelente ano, que a gente amanhã consiga fazer um excelente trabalho, que o Gabriel Robi também se sinta bem dentro do carro na corrida, consiga uns bons pontos para me ajudar no campeonato. O primeiro passo do final de semana e da conquista do bicampeonato do Gabriel foi dado. Vamos em busca da vitória com certeza para entregar o carro para ele em décimo, e aí ele vai ter que dar uma remada, ele tem um bom equipamento para fazer isso. Espero que dê muita conta, que ele traga bons pontos para nós. E aí